Pessoal, saiu uma pesquisa muito interessante sobre os arrependidos de ter feito graduação, de ter entrado para a faculdade. Isso acontece, muita gente faz faculdade, faz a faculdade até o final, e no final das contas acaba não usando aquele diploma para nada, não acaba fazendo nada com aquela profissão, vai trabalhar em outra área totalmente diferente. São os arrependidos da graduação. Será que é muita gente? Essa pesquisa foi lá dos Estados Unidos, será que é igual aqui no Brasil? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por servidor público Dom Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o ranking foi feito pela Universidade de Georgetown, lá nos Estados Unidos. É uma pesquisa chamada College Payoff, ou seja, o resultado da graduação. Quanto que as pessoas se beneficiam da graduação no final das contas. E ela traz uma informação aqui muito importante, que já era algo que a gente podia imaginar de forma genérica, mas que fica bastante claro nesse ranking. Que é o seguinte, existem graduações melhores e outras piores. Tipicamente o pessoal que faz graduações mais técnicas em área de matemática, em área de engenharia, em área de saúde também, como medicina, por exemplo, tipicamente não se arrepende de ter feito a faculdade. Gosta de ter feito a faculdade, tem resultados com isso. Por outro lado, quem faz em áreas mais abertas, como ciências políticas, jornalismo, marketing e coisa e tal, acaba tendo um arrependimento maior. Agora, é importante notar que essa pesquisa aqui não foi feita perguntando para a pessoa. Ah, você se arrepende de ter feito faculdade? Não, por quê? Porque faculdade, lá nos Estados Unidos principalmente, você tem que pagar uma grana danada para fazer a faculdade. E você investe também cinco anos da sua vida, ou quatro anos dependendo da faculdade, ou seis anos dependendo da faculdade, dedica um prazo enorme da sua vida a fazer alguma coisa. O que acontece nessa situação? Você tem muito a questão da dissonância cognitiva. Se você perguntar para a pessoa se valeu a pena fazer a faculdade, ela vai dizer, não, valeu, eu enriqueci muito por dentro, eu conheci pessoas, eu não sei o que lá, então valeu a pena e coisa e tal. Não, a metodologia deles não consistiu em perguntar para a pessoa se ela achava que tinha sido bom ou não fazer faculdade. Ao contrário, eles acompanharam um grupo de pessoas que fez faculdade e depois, cinco anos depois, eles viram as profissões em que essas pessoas estavam trabalhando. E aí, se as pessoas estavam trabalhando na área que elas fizeram faculdade, eles entenderam que não, que a pessoa não se arrependeu. Ela está trabalhando na área que ela fez a faculdade. E se ela estiver trabalhando em outra área, diferente, eles contaram como arrependimento de ter feito a profissão, porque a verdade é a seguinte, por mais que tenha sido uma coisa bacana, ah, me enriqueceu por dentro, eu tive contato com novas informações e coisa e tal, mas a verdade é que você não serviu para nada, você jogou tudo no lixo. Eu sou um que fiz isso. Aliás, com minhas duas faculdades, fiz isso duas vezes ainda, duplo burrice. Tanto engenharia, terminei a faculdade de engenharia, fui trabalhar com desenvolvimento de sistemas, quanto direito também. Direito eu cheguei a advogar durante pouco tempo, depois desisti também, que dá muito trabalho, é muito chato, é uma advogacia. E dá muito pouco dinheiro, a verdade é essa, perto de programação de computadores. Então, no final das contas, direito é o seguinte, tem algumas áreas do direito que dão muito dinheiro, mas se são clubinhos muito fechados, é difícil você fazer o nome nessas áreas. E fora dessa área, o resto do direito, enfim. Mas o ponto é esse, né? Você faz a faculdade e acaba trabalhando com outra coisa que não é aquilo que você se formou, ou seja, você realmente jogou fora todo o tempo, o esforço e dinheiro que você investiu nisso. Aqui no Brasil seria diferente, por quê? Aqui no Brasil as pessoas têm um pouco mais de liberdade de falar que se arrependeram da graduação, porque quem fez faculdade pública, quem não pagou a faculdade, fala mais abertamente, é, perdi meu tempo lá, não aprendi nada, ou até aprendi, mas acabei não seguindo naquela carreira, né? Mas e aí, quais são as carreiras com o maior número de arrependidos, né? Entenda que arrependido aqui, ele quer dizer justamente o pessoal que, cinco anos depois de formado, não está trabalhando na área em que foi formado, né? E aí, primeiro campeão de todos, jornalismo, só 12%, 13% das pessoas que se formam em jornalismo, cinco anos depois estão trabalhando com jornalismo. Nota que esse número aqui também é outra coisa importante, tá? Isso aqui é Estados Unidos, não é Brasil, tá? Brasil tem outra história. Sociologia, 72%, artes, 72%. Artes é um caso que eu acho muito curioso, né? Porque, assim, eu entendo que exista uma atração por artes, porque muita gente gosta de, muita gente tem bom senso artístico, gosta da área, quer aprender mais sobre isso, mas a verdade é, tem muito pouca oportunidade profissional para isso, né? Você tem, lógico, em algumas situações, oportunidades profissionais para quem é formado em artes, mas na maior parte das vezes não, né? O mercado de artistas é, ao contrário, é altamente meritocrático. Você fazer uma faculdade de artes não quer dizer que você vai se tornar um bom artista. Você vai entender muito de artes, como é que funciona, e coisa e tal. Pode ser um bom crítico de artes, mas você não vai se tornar um artista. O artista, você pode melhorar como artista, mas isso é uma coisa que vem, a inspiração vem de dentro, né? Sociologia, eu já falei sobre sociologia. É aquele negócio, na minha visão, que sociologia e filosofia são um esquema de pirâmide, né? É um golpe de Ponzi scheme, né? Porque o que o cara que formou em sociologia vai fazer na vida dele? A única profissão que um formado em sociologia pode tomar na área dele é ensinar sociologia para os outros. Então é um esquema de pirâmide, cara. Cada vez mais entra gente aprendendo sociologia e tem que ensinar para outras pessoas, porque é a única profissão que tem, e no final das contas, muita gente acaba entrando e fazendo outra coisa, como mostra aqui, 22% das pessoas só que se formam em sociologia continuam trabalhando na área, o que provavelmente é virar professor de sociologia, né? E veja, quando eu falo isso, tanto de sociologia quanto de filosofia, eu não estou querendo desmerecer a matéria em si, tá? Sociologia é importante, filosofia é extremamente importante, o que eu quero dizer aqui apenas é, do ponto de vista da economia, do ponto de vista puramente econômico, realmente não vale a pena fazer. Então vale a pena você fazer essas graduações se você realmente, sei lá, você já é rico, filho de rico, ah, o que você vai fazer quando se formar? Ah, vou dirigir a cadeia de lojas do meu pai, eu vou ficar aqui recebendo debênture das ações que eu já tenho, então não preciso ganhar dinheiro, então pronto, faz filosofia, sociologia, artes, faz o que você quiser, porque na verdade não vai fazer diferença nenhuma, né? Esse é um grande ponto, né? Eu não estou dizendo que sociologia e filosofia não sejam importantes, são importantes, artes também é muito importante, coisa e tal, mas a verdade é que no final das contas, em termos econômicos, de gerar dinheiro no final das contas, não tem muito isso, né? Algumas coisas são curiosas, como por exemplo, marketing, né? Marketing é uma área que você pode imaginar que teria muita demanda e coisa e tal, mas da mesma forma é uma coisa meio parecida com artes. O cara de marketing que faz sucesso é um cara que tem um talento próprio, né? E aí o cara pode ter só o primeiro grau completo, não saber nem ler e escrever direito, se ele fizer um negócio bacana, meu amigo, ele vai ter sucesso na área de marketing. Por outro lado, se o cara tiver 30 pós-graduações, mas não tiver aquela centelha de gênio para fazer as coisas, ele não vai sair do lugar, né? Enfim, complemento aqui, biologia, letras e coisa e tal. Aí tem também a lista, do contrário, das profissões com a maior parte de pessoas ainda empregadas, depois de 5 anos, estão trabalhando na área que se formaram, né? Eu entendi aqui que eles erraram aqui o título, né? Estão dizendo aqui, graduações com menor número de arrependidos, mas esse número aqui não é o número de arrependidos, é o número de pessoas que continuam na mesma área, né? O arrependido seria 100 menos isso, né? E a campeã de todas, sem nenhuma surpresa, é a ciência da computação. A gente sabe que tem uma demanda muito grande por isso, o pessoal consegue rapidamente emprego, quem se forma em ciência da computação arruma rapidamente o emprego, então muita gente logo depois que terminou continua trabalhando na mesma área, e pelo critério dessa pesquisa, não se arrependeu de fazer a graduação, porque está trabalhando na mesma área que se formou, né? Saúde, eu estou entendendo que aqui seria medicina, né? Medicina também faz sentido, tem um valor alto. Criminologia, não sei o que seria isso aqui no Brasil. Alguma coisa do direito, talvez? Direito? Não sei. Direito aqui no Brasil certamente estaria aqui, lá no topo desse troço aqui, porque o que tem de gente que fez graduação em direito e está dirigindo Uber por aí, meu amigo, não está no gibi, né? Aqui também, enfermagem, administração de empresas, muita gente está empregada, está trabalhando nessa área, me surpreende a administração de empresas, né? Aqui no Brasil também tem muita universidade de administração de empresas, e muita gente acaba se formando e não necessariamente trabalhando na área. Eu suspeito que essa lista aqui no Brasil seria bem diferente lá dos Estados Unidos, embora eu não tenha um número para comparar, né? Engenharia, 71%, mas eu diria uma coisa aqui, tá? Engenharia, aqui no Brasil também você tem isso. O engenheiro, quem se forma em engenharia no Brasil, é verdade, é difícil achar emprego como engenheiro. Engenharia é tipicamente uma área que cresce quando a economia do país está crescendo. Aqui no Brasil a gente está sempre na merda, quando começa a botar a cabecinha para fora ali com a economia, começando a melhorar, um pouco mais liberal, vem um lula da vida e vai fuder a economia os próximos quatro anos. Então, a gente está sempre desse jeito, infelizmente. E com isso, engenharia, você trabalhar em engenharia é difícil. Mas o fato é, o pessoal que forma engenharia raramente fica sem emprego aqui no Brasil. Não estou dizendo que todos, é lógico. Também tem engenheiro dirigindo Uber por aí, a verdade é essa. Mas a maior parte das pessoas que se formam em engenharia consegue trabalho em outras áreas, em finanças, bancos. Se você pegar esses bancos de investimento, a maior parte deles é todo mundo de engenheiro ali, né? Enfim, e tem aqui psicologia, recursos humanos e coisa e tal. Isso é uma coisa importante você notar, que realmente as profissões que tem aqui são justamente as que tem menos arrependidos, são justamente aquelas que tem mais demanda no mercado, né? E as aqui em cima são aquelas profissões que atraem as pessoas mais pelo nome em si, pela coisa em si, não necessariamente pelo mercado de trabalho que deriva daquela coisa. Então, é aquilo que eu falo para você. Na hora de escolher uma profissão, toma cuidado. Você pode gostar de um monte de coisa, mas você tem que pesar isso com o que... É lógico, você não vai escolher uma coisa que você não gosta também, mas pesa isso com a situação no mercado de trabalho. E jamais, jamais deixe de escolher essa profissão por causa de matemática. Matemática é uma besteira. Eu já vi um monte de gente falando ''Ai, não, quero qualquer coisa que não tenha matemática.'' Ok, se você não quer matemática, você vai ter desemprego. É muita gente que vem para jornalismo, sociologia, artes, comunicação, educação, marketing. Tudo isso daqui é o pessoal que pensou assim ''Ai, não, não quero matemática.'' E aí, o que acontece? Quem não quer matemática quer desemprego. Matemática é o grande divisor de águas no final das contas. A diferença que tem daqui para cá é a matemática. Então, esquece. Enfrenta a matemática, aprende. Não é impossível, não. É doloroso, é difícil mesmo. Matemática na faculdade é puxada. Muito mais do que no ensino médio. Mas você vai ter emprego depois. Olha que coisa boa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão ''Seja Membro'' abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.